No cemitério de Santo Isabel, no Guamá, a movimentação nessa semana que antecede o Dia das Mães por enquanto é só de trabalhadores. Na entrada, os vendedores informam que já fizeram um pedido maior de flores para atender o público e que os preços estão mais caros. Eles aumentaram um pouquinho, né? Aumentaram sim. Do dia a dia mesmo, a rosa é no valor de R$ 3,00, as outras flores é R$ 3,00, R$ 2,50. Aí teve um aumentozinho, com certeza. Na semana das mães, a gente pega uma quantidade mais, que é para poder atender nossos clientes que vêm visitar suas mães que estão falecidas já, né? Para homenagear com o arranjo de flores. Na área interna, os vendedores já adiantam os serviços de limpeza das sepulturas, mas nem todas estão bem cuidadas. A manutenção de um jazigo varia entre R$ 20 e R$ 100. A prefeitura faz a sua parte. Agora nós, vendedores, temos que fazer a nossa. É isso que dificulta. Se as pessoas viessem antecipadamente, poxa, ficava muito melhor. Segundo a prefeitura de Belém, cerca de 40 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Santo Isabel, São Jorge e Soledade, no próximo fim de semana dedicado às mães. Para garantir uma boa estrutura para esse público, a prefeitura informa que destacou cerca de 250 agentes de limpeza para atuar nos mais diversos serviços de manutenção nessas três necrópolis. A gente sempre tem uma equipe que trabalha periodicamente no cemitério, mas o serviço realmente é efetivado próximo dos dias festivos, dos dias de visitação maior, no caso, esse que está se aproximando é o Dia das Mães. Então a gente intensifica e a gente afirma que até o dia do evento vai estar totalmente limpo. Hoje as principais preocupações de quem visita os cemitérios é quanto à segurança e à acessibilidade. A segurança vai ser de competência da guarda municipal dentro do cemitério e no entorno fica sob responsabilidade da Polícia Militar.